A gente mudou de assunto porque falta um mês, pouco menos de um mês para a Copa do Mundo. E pela primeira vez no Brasil, crianças com deficiência visual vão sentir a alegria de colar, trocar figurinhas e completar o álbum, assim como todas as outras crianças. Nas ruas, nas praças e em todo lugar, crianças de todas as idades disputam e se divertem com as figurinhas da Copa. Mas havia um grupo que tinha ficado fora da brincadeira. Tinha, não tem mais. Pela primeira vez, crianças e adolescentes cegos também podem ter, conhecer e se orgulhar de completar um álbum da Copa do Mundo. O Kevin levou o dele para a escola e se exibiu para os amigos. Olha meu álbum. O álbum com referências em braile, onde as figurinhas podem ser coladas, foi feito pelo Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Quando você consegue dar a oportunidade da pessoa sede a participar dessa brincadeira, a gente consegue integrá-las, inserí-las naquilo que toda a sociedade está fazendo. Em São Paulo, na Fundação Dorina, o complemento do álbum, também em braile, está saindo das impressoras. É o guia, com informações dos jogadores, das seleções e dos estádios. O guia completo tem três volumes, são quase 400 páginas. Por causa do tamanho, a edição é limitada e o guia vai ser enviado pelo correio para instituições e não para crianças. Mas a ideia é que ele chegue em todo o Brasil, até no Acre, vai ter guia da Copa. É inclusão, certo? Acho que é um passo a mais da questão da acessibilidade e da importância de termos materiais acessíveis. Isso é um direito de todos e elas, certo? Elas têm os mesmos desejos que todas as demais crianças. Todos nós somos iguais, as crianças principalmente. O Gabriel e a mãe dele já entraram na febre das figurinhas. E eu ver ele se adaptando, conseguindo brincar com os amigos, poder acessar esse álbum, para mim é muito importante. Ah, fiquei bem feliz, porque eu tinha visto um álbum da Copa. E aí